16 itens estavam na ordem do dia da 17ª sessão ordinária do ano de 2018, aqui no plenário da Assembleia Legislativa do Paraná. Há um requerimento sob a mesa, solicitando a inversão da ordem da pauta, requerimento de autoria do deputado Anibeli Neto, com outros senhores deputados que subscreveram. Vou submeter ao voto o requerimento de inversão de pauta, senhores deputados. Deputados favoráveis à inversão, permaneça como estão, os contratos se manifestem. Aprovado. Item 16. Primeira discussão do projeto de lei número 28, autoria do deputado Ademar Traiano, concede o título de utilidade pública, associação beneficente projeto Nova Terra, com sede no município de Colombo, pareceres favoráveis de todas as comissões. Em discussão. Em votação, votando. Pedimos o voto sim. Pedimos o voto sim. 43 votos sim. Está aprovado o projeto. Nós temos seis redações finais. Item 1, item 2, item 3, item 4, 5 e 6. Redação final dos projetos de leis números 758, 940, 14, 14, 141, 683 e 738. Votação simbólica. Deputados que aprovam as redações finais, permaneçam como estão, os contratos se manifestem. Aprovado. Item número 7. Segunda discussão do projeto de lei 366. O projeto de autoria do deputado Márcio Pacheco. Dispõe sobre a disponibilização por locadoras de veículos, de cadeirinha auxiliar e assento elevado e da outras providências. Com pareceres favoráveis das comissões, com emenda da CCJ, emenda de plenário com parecer favorável da CCJ. Vamos submeter ao voto, neste momento, o projeto ressalvadas as emendas. Em discussão, o projeto. Em votação, votando. Pedimos o voto sim. 40 votos sim. Está aprovado o projeto. Vamos submeter ao voto as emendas. Em discussão, as emendas. Em votação, votando. Pedimos o voto sim. 45 votos sim. Estão aprovadas as emendas. Item número 8. Segunda discussão do projeto de lei 213. Autoria do deputado Luiz Claudio Romanelli. Inclui no calendário oficial de eventos do Estado o dia do advogado criminalista a ser comemorado no dia 2 de dezembro. Em discussão. Em votação, votando. Pedimos o voto sim. 42 votos sim. Está aprovado o projeto. Item número 9. Muito obrigado pelos aplausos aí. Item número 9. Segunda discussão do projeto de lei 254. Autoria do deputado Felipe Francisquine. Proíbe os estabelecimentos do setor hoteleiro do Estado do Paraná de utilizarem placas informativas com os dizeres que especificam. Pareceres de todas as comissões com o parecer favorável da CCJ. Vamos submeter ao voto o projeto ressalvado a emenda. Em discussão ao projeto. Em discussão ao projeto. Em discussão ao projeto. Em votação, votando. Pedimos o voto sim. 41 votos sim Está aprovado o projeto Vamos submeter ao voto A emenda Em discussão a emenda Votando Quero agradecer os senhores deputados Que votaram o meu projeto de utilidade pública E que eu estou copiando O modelo do deputado professor Lemos Com o grande público Nas galerias 38 votos sim Está aprovada a emenda Item número 10 Segunda discussão do projeto de lei 648 Autoria de deputada Cláudia Pereira Concede o título de cidadão benemérbio do estado do Paraná Ao doutor Rui Fernando Piloto Em discussão Em votação, votando Pedimos o voto sim 43 votos sim Está aprovado o projeto Item número 11 Segunda discussão do projeto de lei 760 Autoria de deputado Evandro Araújo Insere no calendário oficial do estado do Paraná O evento Corpus Christi Festa da unidade e da solidariedade A ser comemorado anualmente No feriado de Corpus Christi No município de Curitiba Em discussão Em votação, votando 42 votos sim Está aprovado o projeto Item número 12 Permanece na CCJ Meus amigos estão Usando de artifícios E não deixam votar o meu projeto Item número 13 Segunda discussão do projeto de lei 109 Da Autoria do Poder Executivo Estabelece a descrição das atribuições Dos cargos de provimento em comissão E das funções de gestão pública Integrantes das estruturas organizacionais Que especifica Em regime de urgência Em discussão Em votação, votando Pedimos o voto sim 40 votos sim Está aprovado o projeto Item número 14 Primeira discussão do projeto de lei 837 Autoria do deputado Luiz Cláudio Romanelli Acresce o parágrafo único Ao artigo 8 Da lei número 16.164 De 6 de julho de 2009 Que concede anistia Os servidores demitidos Por motivação política Para o fim De contagem do tempo de afastamento Como de efetivo exercício No cargo e carreira E da outras providências Em discussão Em votação, votando Pedimos o voto sim 43 votos sim Está aprovado o projeto Item número 15 Primeira discussão do projeto de lei Número 6 Autoria do deputado Fernandes Canavaca Concede o título de utilidade pública Associação de Proteção aos Animais de Pérola Projeto em regime de urgência Com a emenda da CCJ Em discussão Em votação, votando Pedimos o voto sim 42 votos sim Está aprovado o projeto A próxima sessão foi marcada Para esta quarta-feira No horário regimental Mais informações no site Da Assembleia Legislativa E nas mídias sociais